Uma demonstração de afeto de uma família faz sucesso na internet. A grande estrela é um garotinho de apenas 4 anos que já teve mais visualizações de que alguns artistas internacionais. Foi preciso colocar legenda no vídeo para entender o que o pequeno Theo conversava com o padrasto Nilson. É um presente. Presente pra mim, hein? É pra mim se quiser. O menino teve que guardar segredo durante uma semana. Por isso, achou que na hora de entregar a caneca, ainda não podia contar. O vídeo foi parar nas redes sociais e viralizou. Para a surpresa da família, no dia seguinte eram 5 mil visualizações. No segundo dia, mais de 10 mil. Agora, passados dois meses do Dia dos Pais, quase 5 milhões de pessoas já viram a cena que emocionou o padrasto. Chegou muito de surpresa. Eu não esperava, né? Eu quase chorei na hora ali, quando eu li o que estava escrito na caneca. Ficurei, não sei nem porquê. Eu acho que o estilo, sei lá. Nilson e Daisy, mãe do Theo, estão juntos há dois anos. O menino é como um filho para ele. Mas o casal nunca imaginou que essa relação seria admirada por tanta gente. Meio assustador pra gente, porque não foi um vídeo planejado, né? Foi tudo assim, só pra guardar aquele momento mesmo, né? O vídeo do garoto é uma febre na internet, mais visto que a última postagem do cantor Justin Bieber no TikTok, por exemplo. Até a musa das redes sociais Kylie Jenner também ficou para trás. Será que vem um novo influencer por aí?